A lei garante ao trabalhador direito ao auxílio-doença se ficar impossibilitado de trabalhar por mais de 15 dias seguidos por doença ou por um acidente. No caso da aposentadoria por invalidez, tem direito quem for comprovado incapaz de trabalhar. O auxílio-doença é temporário e o assegurado é submetido à perícia a cada seis meses, já quem recebe a aposentadoria por invalidez passa por revisão a cada dois anos. Só tem direito aos benefícios quem contribui para a Previdência por pelo menos um ano. No Piauí são pagos todos os meses 49 milhões e meio a 84 mil e 200 beneficiários. Mas só vão passar por uma nova vistoria pessoas que conseguiram auxílio através de determinação judicial. No Piauí são cerca de 4 mil pessoas juntas, elas recebem cerca de 2 milhões e 400 mil reais da Previdência. Agora serão convocadas para uma nova revisão através de uma correspondência. E essa vistoria começa a ser feita no próximo mês. Com a medida válida para todo o país, o INSS quer evitar o pagamento a quem já não tem mais necessidade de receber o benefício. Segundo dados da Previdência, somente 30% desse tipo de beneficiário permanecem com auxílio depois de reavaliados. O gerente executivo do INSS no Piauí explica que o novo parecer será encaminhado à justiça. Todos os que vai ser feita essa revisão vão ser comunicados ao juiz. O INSS não vai cessar nenhum sem a determinação judicial.